Beleza então, vou botar aqui hard né, porque porra a gente tem hard core, vou jogar não faço nem vou jogar Bora, fazer a missão do carro rampa então, demorou, demorou cachorro Como é que essa missão aí Bruno, bom, dois carros rampa tem que proteger uma van, entendeu, certo, então, vamos lá, ó, já sai de helicóptero, é automático isso, certo Vamos lá, vamos levar o carro, vamos levar o carro para poder ficar, eu sou o piloto Ok, seguro sir, os veículos modificados estão esperando por você no peito, nossos clientes estão sob pressão intensa de deficiência e precisando de uma equipe de extracção, eles vão chamar quando precisarem de sair Coloque os modificados e o veículo de extracção e levando-o para os carros Aquele ciclo, aquele quadro ciclo tem a alienação na área Aquele ciclo, aquele quadro ciclo tem a alienação na área Aham, isso mesmo, ele é danado Isso mesmo, ele é danado A carro que eu perdi a primeira vez E vamos testar Eu cautei o carro E tudo Vamos lá Mano, vocês vão ficar de cara com os veículos Ó, os veículos já estão lá embaixo, vou ter que pousar de cima e copo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que é? Como é que vai fazer isso aí? Então, tem que matar alguém? Não Vocês vão me escoltar Um de vocês está tomando o veículo de extracção, os restos de vocês estão aqui Estão em frente? Ah, não vai nesse carrinho aqui? É, se envolve o carrinho Renato, entende o carrinho Tem um provocador aqui Espera aí, eu estou... estou indo A gente põe uma busca aqui, isso da hora Qual a gente se para os veículos está aqui Beleza Vamos embora Bora Tem que estar na frente? Tem que estar na frente não? Tem que estar aqui Não, por enquanto não Não é necessidade Vamos lá Tenta não levantar muito o carro, tá Porque Por que que me pareça A跟你quilha acho que deixou um bug Assim E aí quando você erra o carro Você sofre um pequeno dano ainda Ah, ta Vai calhar olha Porra Que que esse carro... É Você tem que entregar esse carro, Bruno? Não, tu vai entender daqui a pouco. É uma mini-reis, eu tô falando pra ti. Tá saindo um bagulho. Cadê os caras? Cadê os caras? Então, vou chegando na... Olha o depósito, ó. E você recebeu a referência, Danilo? Ah, caralho. A referência era o... Opa, o grande golpe, entendeu? Que é big, não é? Mas o carro foi da hora, hein, velho? Ó, cara que sou louco, ó lá. Claro, só tem que desviar das carcaças que tu joga pra cima, né? Uma cagada. Beleza. Ah, 600 metros do local, mais ou menos. Vai dar aqui e ato agora. Eita, louco. Olha a política. Então, já erguei, já erguei pra mim passar. Renato, vai na frente, acelera aí. Ó, volta, Danilo. Só voltei. Tem que entrar num bagulho do coisa, eu nem vi. É. Eu passei correndo. Então, tem que tirar do meu lado aqui. Então, a partir de agora, vocês irão me escoltar. Pois, Chico. Tem que entrar. Fica porra. Bom, vai na frente, desgraçar. Agora, alguém vai ter que acelerar pra erguer essa polícia aí. Ó... Eu, ah... Não, 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 não. A gente vai ter que acelerar pra erguer essa polícia. Calma, alguns caras estão descendo ainda. Eztравля, desiste a loses Eu vou ganhar e eu vou ganhar Eu vou ganhar um golpe de altitude Jovem 12 saiba o excesso Nasci para a frente Esta appreciante são alturas Afinal dakea Reflexando Welter Eu vou jogar muito pra mim Riu-se! Você vai jogar muito pra mim? Tô te vendo, cara! Pronto! Assim, pronto! Agora a gente chega! Que espalhoso ansioso aqui. Pior que esse bagulho aqui, a sua vozinha nem anda, né? Não, tem que estar indo e indo, devagarzinho. Então, eu vou tentar embalar o máximo possível aqui. Calheira um pouquinho, DRIZ! Cara, agora eu vou te dar ninguém, a polícia aqui, ó. Tô tirando do seu caminho, cara! Com pode ser o que vai fazer! Achpa é o que gola, né? Achei! 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 Vem. Aham, pra mim aqui o carro tava de ponta cabeça, tava de lado e ele te respondeu de ponta cabeça. Vai acelerar aí Danilo, pra jogar os carros pra cima e longe. Ah, vir mesmo. No meio de novo. Mas quer que só tem um só, né? Aham. Ei, lá na frente Danilo. Vai vir uma... Vai vir um... Caralho. Vai vir uma... Porra, João, um poste, mano. Ah, no meio de novo. Aham. Lá na frente, lá perto do Zancudo, Danilo. Lá vir uma barreira dupla, se eu não me engano. Uma vez que eu vi no trailer. É. Afeitação, hein? Desenviar a rota. O motoqueiro, mano. Eu bati. Isso vai me alcançar, né? Sim. Eu tava olhando pra trás. Já deu um olhé da polícia aqui. É da caçulinha do BNC. No meio. Boa. Ui, te erra aqui, né? É com a polícia, hein? Bora, galera. Bora, bora. Bora, vamos voltar. Mano, é muito da hora essa coisa. Ah, em dois é o que foi essa missão. Meu Deus, com certeza. Só que eu tô carregado, né? Mano, eu tô com dinheiro. E você perdeu dinheiro, bro? Não. Eles estão carregados com dinheiro. Eu não perco dinheiro. É que tem uma vida sua ali, ó. É, ó. É do motor do carro. Ah, tá. Vai, agora eu embalei aqui. Agora não embalei mais. Vai, Bruno. Tá bem? Olha onde eu caí. Vou faltar o... Só ser levando o meu fã. Beleza, já vi aqui. Bom trabalho. Agora só come os clientes ao ADVAC. Tive que ter um... Uma raja... Cara... É, pra onde eu vou? Desce pra praia ali Os caras vão sair, por quê? Por quê que é uma... Aquele tipo aquela... Que tem ali Que tem que matar isso aqui, não? Não, não Não mata, não Boa, garoto Ó Aí, porra Passando Passando, essa meleca Da hora, velho Tem mais? Tem Vou ter que voltar pro escritório Manda mais Nossa, mano Você é sono? Pfff Pode demorar uns 10 anos pra carregar agora Padrão, né? Padrão, Rockstar Padrão, Rockstar Tá bom Padrão, Rockstar Nossa, mano Ai, eu acho que o Rafa Deu final, viu? Não, tudo Ganhou Você vai me derrubar no mapa ou... Bruno? Oi? Ah, você vai me derrubar no mapa? Bom, ele não me falou mais nada. É porque eu vi no mapa e eu buguei, entendeu? Que desculpa que ele encosta pra mim. Mano, olha a sessão. Transcrição e Legendas Pedro Negri